Por enquanto, aqui na Praça do Relógio, a placa indicativa é o único sinal da obra do novo PIR de Porto Seguro, anunciado para ter início agora no mês de novembro, sob a responsabilidade de uma empreiteira que funciona no centro de Itamaraju. Mas, ficam aqui algumas perguntas. Qual é o valor desta obra? Passada a eleição, ela vai mesmo começar? E outra pergunta que não quer calar. Por que, com tanto recurso arrecadado da taxa de turismo, esta obra não foi realizada antes?